Olha aí minha irmã, a carta do homem trazendo a força para abrir os caminhos aí na sua vida, viu? É importante aí, nós temos os caminhos abertos e a espiritualidade trazendo aí o homem que está aí no seu destino para lhe ajudar nessa sua caminhada, porque é muito importante ter aí um braço forte ao lado e esse está no seu destino para que você possa estar, olha, conseguindo aquilo que você deseja e você tem colocado na mão do sagrado. Essa força para conquistar, para lutar, para guerrear em busca do seu sonho, do seu projeto, porque é importante, né, meu irmão, que a cada dia a gente possa nos aproximar da espiritualidade e com certeza a espiritualidade estará se aproximando da gente para nos ouvir. Por isso que é importante de ter, viu, nossa irmã Patrícia, sua intimidade com a espiritualidade. Você está ali conversando, entregando nas mãos do sagrado. É importante, minha irmã, quando você acordar, vira-se para o sol, viu? E conversa, fala, olha, muito obrigado, meu Deus, por esse dia, que a espiritualidade nesse dia possa abrir os meus caminhos, me dando força para conquistar e trazer tudo aquilo que estiver no meu destino. Viu, nossa irmã? Faça isso pela manhã, acordou, vai lá em frente à sua janela, em direção ali onde estiver o sol, porque essa energia estará lhe ajudando e estará lhe fortalecendo a cada dia mais e mais. E a espiritualidade, minha irmã, tem visto aí, ó, as suas perdas. Eles sabem da dificuldade de tudo aquilo que aconteceu, mas lembre-se que eles têm o poder de transmutar, de transformar e restituir tudo aquilo que foi perdido. Viu, minha irmã? Continue firme e forte, viu, Patrícia? Conversando com a espiritualidade e fazendo, acordou, vai em direção ao sol, peça, agradeça e peça a cada dia mais e mais força e restituição. Minha irmã, olha aí, a carta da perda. A espiritualidade sabe de tudo aquilo que a gente passa. E muitas das vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas não sabem. Mas a espiritualidade é aquela que sabe, minha irmã. E ela vê a dificuldade, ela vê o quanto é difícil de nós conseguirmos e nós vermos determinadas coisas indo por água abaixo. Mas eles estão aí para lhe ajudar, principalmente na sua parte sentimental, viu, minha irmã? Eles querem sempre o melhor, eles querem reconstituir, transformar toda a tristeza em alegria, abrir os caminhos. Por isso que é importante essa sintonia, essa sinergia com o sagrado, minha irmã. Peça a cada dia mais e mais a espiritualidade que lhe dê força para superar todas essas adversidades que têm acontecido. Porque eles sabem tudo aquilo que acontece. Mas é importante nós estarmos ali falando com eles para que eles possam agir. E a gente utilizando e trabalhando no mundo material, eles no mundo espiritual estarão lutando para lhe ajudar nessa sua caminhada. Você não está sozinha, mas tenha fé no seu sagrado, porque eles estarão lhe ajudando e lhe orientando na sua caminhada. Viu, minha irmã? Viu, minha irmã?